Projeto Mesa de Centro, projeto do avô do projetista Wilson, ele era marceneiro e ele projetou esta mesa. Este projeto foi cedido pelo projetista Wilson, que também modelou as peças e me enviou o projeto. Aqui está a mesa de centro com tampo de vidro. Muito bacana este projeto, o que vamos fazer nas próximas vídeo-aulas. Aqui estão os desenhos em 2D. Começaremos pela perna da mesa. Vídeo-aula 617. Aqui estão as medidas em perspectiva e as medidas em 2D. Vídeo-aula 617. Perna da mesa. Inventor 2024. Vamos aqui em Novo, Métrico, Standard Minimus IPT, Inventor Part, Criar. Iniciar o esboço 2D. Vou selecionar este plano. XZ. Vamos fazer um retângulo por um ponto central. 70, Tab 70. Enter. Encerrar esboço. Extrusão. Selecione aqui. 400mm. 400mm de altura. E dê OK. Vamos selecionar esta face. Botão direito. Novo esboço. Em retângulo, vamos criar dois oblongos. Um oblongo aqui, digite e desce. E outro oblongo aqui, digite e desce também. Dê um ESC. Aqui é o encaixe da travessa. Esta medida daqui até aqui é a metade, é 35. OK. Deste ponto até este primeiro ponto aqui, ele vai pegar o centro. 112. Aqui também 20. Encerrar esboço. Extrusão. Selecione aqui. Também aqui. Inverter. 20mm. E dê OK. Selecione esta face. Botão direito. Novo esboço. São as mesmas medidas. Oblongo centro a centro. Digite 10, ENTER. Daqui aqui, 23. Aqui vai ser um RAI de 5, né? Aceitar. Essa medida 20. E esta medida 35. Outro oblongo. Digite 10. Esta medida 20. Deste ponto até aqui. Também 112. E aqui ele já centralizou. Encerrar esboço. Extrusão. Selecione aqui e aqui. 20mm. Inverter. OK. Selecione esta face. Botão direito. Novo esboço. Vamos fazer aqui. Um círculo. De 100. E dê um ENTER. Deste ponto até aqui. 10mm. Deste ponto até aqui. Também 10. Eu vou vir aqui. Pego este ponto. E subo reto tangenciando. Eu pego este centro. Venho até embaixo. Pegou o ponto. Seleciono. Pegou o sinal de tangente. Aparar. E vamos aparar. Encerrar esboço. Vamos voltar. Editar. Projetar. Vou projetar esta linha e esta. Encerrar. Extrusão. Selecione este perfil. Inverter. 8mm. Que é a espessura da tampa. Ou o tampo da mesa. E aqui está a perna da mesa. São quatro peças iguais. Selecione aqui. Peça 1. E selecione aparência. Bibliotecas de aparência do Autodesk. Aqui você tem mais opções. Olha quantas opções de madeira. Cerejeira. E aqui está. Nosso primeiro modelo do nosso novo projeto. Mesa de centro. Mesa de centro. Mesa de centro. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. E mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. E ao projetista Wilson, que cedeu este projeto gentilmente para nós fazermos aqui no Invento. Muito obrigado a todos. Quem gostou desta videoaula, deixe seu like. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí Abertura